A minha saudação a você que nos acompanha mais um dia refletindo sobre a vida dos santos e santas e hoje dia 13 de fevereiro a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Catarina de Ricci. Catarina da nobre família Ricci ela nasceu em Florença na Itália em abril de 1522 quando estava estourando na Europa a rebelião de Lutero contra a igreja católica e na idade de sete anos ela foi entregue para a educação às irmãs beneditinas da vizinha cidade de Prato e uma vez em contato íntimo com a vida religiosa tanto se lhe afeiçoou que mais tarde quando teve que voltar ao lar paterno no meio dos trabalhos dos trabalhos domésticos né e do luxo da família Alexandra que era o seu nome de batismo conservou os costumes do convento os pais ambicionavam vê-la unida em matrimônio com destino jovem de Florença e para isso multiplicavam os encontros no lar entre o jovem e Alexandra contudo esta sentiu em seu coração atrações para uma consagração total a Cristo e tanto insistiu que os pais largaram do plano de casamento e a deixaram entrar para o convento e o convento escolhido não foi o das beneditinas mas o das dominicanas na cidade de Prato ela desejava imitar a grande santa Catarina de Sena da qual assumiu o nome religioso de Catarina então tendo operado a separação definitiva do mundo Catarina não só sentiu a alma invadida da mais pura alegria como tratou desde o primeiro instante de adquirir as virtudes de religiosa perfeita admirável era a sua humildade que a fazia não recuar diante dos trabalhos mais humildes de casa ficando-lhe o espírito sempre unido a Deus e tendo apenas 25 anos ela foi eleita mestra das noviças e depois superior a do convento cargo que ocupou quase continuamente nos demais 42 anos da sua vida religiosa ela governava pelo bom exemplo conseguindo que na comunidade reinasse sempre ótimo espírito fraterno tomara como exemplo e modelo de sua vida espiritual Jesus crucificado a quem dedicava o mais terno amor a sagrada paixão e a morte de Cristo estavam-lhe sempre diante dos olhos e o seu maior desejo consistia em poder participar dos sofrimentos de Jesus Cristo crucificado e de sentir no próprio corpo o que ele sentiu nas horas da sua agonia Deus dotou Catarina de dons místicos que a uniam mais intimamente aos sofrimentos do divino mestre sempre que nas quintas-feiras de tarde começava a meditação da sagrada paixão e morte de Jesus Catarina entrava em êxtase permanecendo neste estado até a tarde de sexta-feira e nesses êxtases co-participava das dores e da agonia de Cristo esses dons místicos que aliás era uma dura prova de sofrimento não a envaideceram pelo contrário Catarina conservava-se profundamente humilde nem foi uma santa alienada da vida do dia a dia ou dos compromissos comunitários antes no tempo que ocupou cargos e responsabilidade no convento demonstrou caráter generoso decisão em suas atitudes unindo a energia no governo com a doçura na verdade seria ela unia a energia no governo e doçura no trato com as pessoas foi uma mulher equilibrada de espírito vivo, sutil, engenhoso ela foi mestra de vida espiritual, ela dirigiu em colóquios e correspondência epistolar muitas pessoas do mundo ela foi consultada em assuntos engenhoso, ela foi consultada em assuntos teológicos ou questões espirituais por sacerdotes, bispos e cardeais ela se correspondeu com São Carlos Borromeu, com São Filipe Neri e com o Papa São Pio V e os seus escritos de espiritualidade eram vazados num estilo literário puro, correto e ameno em sua espiritualidade, Catarina ela recomendava a paz e alegria de espírito a ser conseguida pelo domínio de si, pela luta e mortificação dos sentidos ela aconselhava que as pessoas fossem dóceis às inspirações de Deus e assim subissem os degraus das provações até o abandono desinteressado à vontade de Deus ela recomendava muito a devoção à sagrada paixão e morte de Cristo também ela recomendava a docilidade ao Espírito Santo para se chegar ao total abandono aos braços do Pai e de sua vontade Santa Catarina de Risse, ela faleceu no dia 2 de fevereiro de 1590 ela foi beatificada em 1732 pelo Papa Clemente XII e ela foi canonizada em 1746 pelo Papa Bento XIV então que Santa Catarina de Risse nos ensine a termos este amor pela meditação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e que ela nos ajude a sermos dóceis ao Espírito Santo para que possamos nos abandonar nos braços do Pai Santa Catarina de Risse, rogai por nós e que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Música